No jogo de ontem na Vila Belmiro, Guarani 1-SP3, estando 2x1 para o São Paulo, o Guarani buscou o gol de empate com o Rafael Costa, num belíssimo gol de voleio, que foi mal anulado pelo bandeira Alberto Poleto Maceira. O que acontece? Quando a bola é cruzada, há um cabeceio de um jogador para o seu companheiro, um atacante, está no meio do bolo na área e daquele cabeceio nasce uma nova jogada. Então você conta o impedimento a partir dali, daquele toque de cabeça para quem vai receber a bola. Quem recebe é o Rafael Costa, que está na linha do impedimento, portanto, se está na linha, tem condição de seguir o jogo e ele se adianta, é rápido o atacante e dá o voleio, gol legal. Errou o bandeira, foi um lance rápido, um erro, entre aspas, aceitável, nenhum erro aceitável do futebol, mas é um erro entendível que acontece, não tem árbitro de vídeo, talvez é um pouquinho de exagero na crítica da transmissão da Rede Globo do Paulo César de Oliveira, que foi que ele estava muito atrasado e tudo mais, não é que estava, o lance foi rápido. O bandeira tem o perdão pelo erro, é claro que a torcida do Guarani, que poderia estar no 2 a 2, não vai perdoar, mas foi isso que aconteceu. Até mais. Tchau. Tchau.